E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em DMZ novamente com vocês no CODMW2 pra fazer a missão da White Lotus aqui, Inteligência da Shadow Company. Pra você fazer essa missão aqui, tem que pegar o notebook da Shadow Company numa mesa do primeiro andar do Centro Científico de Ashica. Não precisa ter chave nenhuma pra vocês chegarem nessa localização, tá bem simples pra vocês acharem. Vou sim pegar esse notebook, que eu tô mostrando a localização aí pra vocês, e extrair com ele. É simples, simples a missão, só que muitos ali não sabem onde que é o Centro Científico de Ashica. Tá ali mostrando pra vocês onde fica. Então é outra missão facinho pra vocês fazerem. Não é complicada, mas pra mostrar a localização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! É, é esse mesmo. Controla. Controla.